As pesquisas que ainda serão publicadas até o próximo sábado, véspera do dia da votação, farão a festa e o funeral de políticos candidatos a cargo majoritários. Por que festa e funeral? Porque elas indicarão quais os candidatos que poderão realmente ser eleitos no dia 2 de outubro e quais os que estarão já praticamente com a eleição perdida. Esses irão para o funeral, os que irão para o segundo turno estarão gozando da festa. Tanto presidente da república como governador do estado. Ontem saiu a primeira pesquisa da semana, feita pelo IPEC, antigo IBOP.